Vocês não veem, não olham na cidade lá, quanto grafite tem lá e o pessoal acha bonito. Por que que aqui não pode ser bonito também? Bom, meus amigos, sou eu aqui essa manhã, uma pessoa ilustre em nossa comunidade. Seu Adelino, é o síndico do prédio... Oi, do céu. Eu vou perguntar ao seu Adelino, seu Adelino, esses grafite, eles têm aí uma questão histórica, como que isso surgiu, como que isso acontece na ideia do senhor? É, como a gente, como eu falei, como a gente já conhecia esses garotos que eram aqui da comunidade, então são quatro projetos que vieram para cá, para poder fazer isso aí, tudo via Secretaria da Cultura. Mas agora uma curiosidade, o que significava essa arte, qual o significado de cada pintura, de cada grafite desse? Todas essas artes que foram feitas, foram feitas próximas da Semana de Arte Moderna, que foi em agosto. Todos estão... é o tema sobre a Semana de Arte Moderna, que é ligado à questão da cultura, realmente. Então foi uma homenagem à semana, né? E com certeza vai entrar agora no nosso roteiro turístico de base comunitária, né? Já está aí realmente... está agradecendo o senhor por poder realmente dar um pouco dessa explicação? É, então, a princípio foi... teve uma certa resistência de algumas pessoas. Acho que aí vem a questão do preconceito, né? É... Mas na medida que o pessoal foi vendo, que a gente também foi comentando, vocês não vêem, não olham na cidade lá, quanto grafite tem lá e o pessoal acha bonito. Por que que aqui não pode ser bonito também? É isso. Então, minha gente, é isso, olha. É uma luta, a oposição sempre vai existir, mas a persistência... Mas valeu a pena. Vale a pena. Está aí o senhor Adelino registrando para nós aqui na parte 519Z. E fica para nós a gratidão nesse momento de poder estar aqui com o senhor Adelino, que é uma pessoa maravilhosa e que realmente teve essa ideia genial. Muito obrigado, senhor Adelino, por essa fala, esse tempo e estamos juntos. Fique à vontade, estamos juntos mesmo, de verdade. Fique à vontade, se precisar fazer visita para trazer a criançada, para ver, para olhar, se gostar... E é o projeto da Unidiversidade, com o Instituto Nua, com o passarinho lá, presidente, e o senhor Hermes também, presidente. A nossa gratidão por dar esse espaço para nós poder estar aqui falando. São as parcerias acontecendo. Acontecendo. Até. Fui. Obrigado. Falou. Fui. Quem nasce do lado de baixo da linha do trem? Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL